Olá meus irmãos, Deus abençoe a sua vida, um ótimo 21 aí com proteção divina aí, que Deus esteja na tua frente da tua vida, Deus abençoe Olha aqui, voltei agora pro trabalho viu, né, tô aqui agora batalhando, vai ter bastante vídeo aí, vou te mandar agora um vídeo aí esse ano Então eu quero que você se inscreva no meu canal, dê seu like, eu vou te dar uma breve aí do que vai ser Eu vou dar uma apresentada dos projetos que eu tô fazendo pra esse ano e depois no final do vídeo, não vá pro final hein Eu vou te dar uma dica de como alongar a caixa de câmbio da Montana 1.4, tá, Deus abençoe Irmãos, quero chamar a atenção você que não é inscrito no meu canal pra se inscrever ainda Quero te desejar um feliz 21 abençoado, protegido por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Por Deus, que Deus proteja a tua família, me chamo Paulo de Lamar, quero te dizer assim ó Bom dia pra quem está em bom dia, boa tarde pra quem está em boa tarde, boa noite pra quem está em boa noite E paz pra quem está em paz com Jesus Cristo Quem já me acompanha no canal, quero mostrar aí ó Já estamos começando aqui ó, o nosso trabalho aqui, já vamos começar aqui, já estão as pedras aí E quero te trazer aqui ó, olha, presta atenção nesse vídeo do dia a dia da oficina aqui Fica até o final, se inscreva no canal, um abraço Olha só o que nós temos ó, olha só o que nós temos, já pra começo, primeiro dia da semana Aqui nós temos, trabalhando aqui na obra aqui, tem obra aqui, tem obra lá A gente está investindo aí bastante aí na questão do, eu quero fazer um... Aquela lá foi ontem, antes, uma Kombi já Temos ali ó, temos rebocando a parede do lado pra nós fazer uns letreiros bonitos né Temos bastante, bastante trabalho Nós temos aqui, fazendo um cantinho também pra... Um cantinho na casa aqui, porque a esposa quer fazer, botar umas máquinas de costura Olha só, vou testar a pasta aqui Aqui nós já temos aqui um estilo doológico, que está sendo transformado, tá? Transformado pra mecânico Semana passada, antes do final do ano, nós transformamos... É, que não está o doológico aqui, não está escrito aqui Aqui nós temos outros também Só tapar essas placas aqui Nós temos aqui com o doológico Aqui nós temos com o vectrão Aqui nós temos com o cinquenta e anto Tá? Então tem bastante automatizado, bastante... É... Aqui nós estamos com a caixa do vectrão Aqui nós vamos fazer o trabalho de abrir a caixa, né? Sempre abrindo, né? Trabalha com caixa, tem que aprender a abrir, tá? Tem que aprender a abrir Quero chamar a atenção de vocês No final do vídeo eu vou deixar um chamado pra um canal Quero que vocês se inscrevam nesse canal Um canal aí dedicado a ação social Esse... E eu vou ter aí, ó A partir aí de... Já vou chamar a atenção, ó Vai ter em fevereiro, tá? Em fevereiro Um curso vai vir aqui O ex-mecânico, o Alex Ele vai deixar São Paulo, tá? E vai vir aqui pra nós fazer Um treinamento de osciloscópio Já tô preparado aqui, ó Já tô preparado aqui pra nós, ó Ter esse treinamento Vai ser três dias aqui, tá? Três dias aqui na minha oficina E um valor muito, muito, muito pouco Então você que é do Rio Grande do Sul Não pode perder essa chance aí de estar aqui Nós vamos estar com vários tipos de scanner Vários tipos de osciloscópio Então eu te chamo a atenção aí pra você vir participar Desse treinamento Vai ser Dia 14, 15, 16 de fevereiro Já se programa aí E também eu vou começar a fazer treinamentos, tá? Treinamentos Vou... De uma semana Treinamentos de caixa mecânica E mais conhecimentos além A partir aí Acho que de março Vai ter que um estadia Vai ser só dois, tá? Vai ser dois por vez Então o que você já tá interessado De fazer Diretamente comigo Vai ser cinco dias, tá? Cinco dias É a semana toda de trabalho aqui E a gente vai tratar De todos os assuntos de caixa e câmbio Vai sair daqui perito em caixa e câmbio Então eu te faço aí Te chamo a atenção aí Pra esse grande treinamento aí, tá? E presta atenção Alex, ex-mecânica Venha participar 14, 15, 16 de fevereiro Deus abençoe aí todos vocês Só queria mostrar um pouco do dia a dia Nós vamos estar fazendo um vídeo especial também Pra ele seja membro hoje Começando Deus abençoe a todos Olá meus irmãos Presta atenção Vou assistir esse vídeo aqui, ó Um vídeo bem legal O que que tá acontecendo? A Montana 1.4, tá? Ela sai com a coroa e pinhão 73, tá? 73 Por 15 dente Tá? Então ela sai com a coroa e pinhão do mil Tá? E o que que acontece? A AGM Ela pegou e alongou as engrenagens Deixou todas as engrenagens longas E essas engrenagens aqui É a mesma do 2.0 Então ela tem a coroa e pinhão do mil Com as engrenagens longas, tá? E o que que acontece? É muito curta essa caixa É muito curta mesmo, tá? Porque a coroa e pinhão Ela é 4,87 Ela o que que é? Ela dá 4 voltas no pinhão Quase 5 voltas no pinhão Pra dar 1 na coroa, tá? Então a relação dela é muito, muito curta Então diferente das engrenagens ser longas, tá? Não Fica muito curta É muita reclamação Muitos Pedem Dicas de como alongar Como alongar E eu tô aqui com a montaninha De um amigo meu aí Cliente, né? Virou amigo Ele fez um vectra com nós E agora a gente também vai fazer Um alongar O que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar Uma coroa e pinhão Uma coroa e pinhão É... 4,87 E vamos colocar uma coroa e pinhão 4,19 Tá? Nós vamos pegar agora aqui, ó Nós vamos tirar Olha o tamanho do pinhão Vamos ver Só em medida Que a gente... A medida Ou a gente conta dentes, tá? Conta quantos dentes tem a coroa E divide pelo pinhão Ou se nós pegar aqui também no paquímetro, tá? Se nós tiver no paquímetro aqui, ó Por fora, ó 192 milímetros, tá? E dividir aqui, ó Pela espessura externa aqui também Tá? 42 É só fazer aí na calculadora Quanto é que dá? Vai dar mais ou menos a relação 4,87, tá? Pode-se fazer assim também, tá? Por externamente, ó Mede externamente E mede externamente aqui também, tá? E olha o tamanho que nós vamos tirar Nós vamos tirar aqui Um pinhão mais ou menos, tá? É... De 47 milímetros, tá? De... 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 Diâmetro externo E vamos colocar um de 52, tá? Eu fiz os cálculos aqui Tá? Eu e meu filho que é bom na matemática Ele passou agora Tá se formando aí É excelente na matemática Assim como a minha esposa também Né, minha irmã Joana? Eu quero te chamar a atenção aí Pra ver, se inscrever no canal Da Joana Sorriso, hein? A Joana Alegria Nós temos alguns projetos aí Não para de dar Então aqui nós temos aqui Com o meu filho Que é bom de cálculo Pra caramba, tá? É excelente em cálculo Aqui nem eu Tirava só 10 de matemática É... Nós demos... Deu 17% mais longa, tá? Então nós vamos deixar 17% mais longa Nós vamos... É... Alongar 17% Então ele falou Que reclamava muito Que em quinta Ele tava... Vamos dizer que... Vamos fazer um cálculo A 2 mil giro Tá? Ele estava... Ele vai aumentar Ele tá a 3 mil giro A... A 100 por hora, né? A 4 mil giro tá a 100 por hora Esse caminhonete aqui 4 mil giro Então nós vamos reduzir 17% Nós vamos tirar 170 em cada giro Vai dar o que? Mais de... 600, 700 giro De 4 mil giro Pra tá a 100 por hora Nós vamos pra 3,300 Tá? Então nós vamos diminuir 17%, tá? Então... Obrigado aí Fica até o final aí Se você já tá aí O final do vídeo Já chegou o final do vídeo Então se inscreva no meu canal Eu vou deixar aí um link aí Pra você entrar E se inscrever Você que é meu seguidor Que gosta do meu trabalho Se inscreva no canal da minha esposa aí Tá? Que vai... É tipo uma honra Que a gente vai estar ajudando as pessoas Então Deus abençoe a todos vocês E se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal